Na cidade de Bom Jesus da Serra, no sudoeste baiano, funcionou uma mina onde durante três décadas mais de 30 mil pessoas tiveram contato com o amianto, que é um tipo de minério utilizado na construção civil e que é prejudicial à saúde. Muita gente já morreu ou está doente por causa dessa exposição. Na casa onde seu juvenal mora, o telhado tem um componente que tirou a vida de muitas pessoas e que deixou o produtor rural com uma doença no pulmão. Ele foi um dos trabalhadores da mina de São Félix, no município de Bom Jesus da Serra, região do sudoeste do estado. Da mina era extraído o amianto, fibra mineral retirada de rochas e utilizada em grande escala por indústrias da construção civil. Mais décadas depois, médicos descobriram que o amianto causa uma doença no pulmão, que pode levar a uma parada cardiorrespiratória ou até mesmo a morte. Seu juvenal ficou exposto ao pó do amianto por anos e hoje não recebe nenhum apoio da indústria onde trabalhou. Quando a doutora falou que eu estava com o tuberculoso, foi direto tratado por minha conta. A mina foi abandonada pela Sama, empresa de origem francesa responsável pela extração do amianto na década de 60. Cerca de 500 funcionários trabalhavam na mina de São Félix. Hoje, restam 180 ex-trabalhadores que vivem com sérios problemas de saúde. Mas, de acordo com a Associação Baiana de Expostos ao Amianto, durante todo este tempo, mais de 30 mil pessoas tiveram contato com o minério na região. Nós temos o maior passivo ambiental da Bahia. Então, a nossa reivindicação é que ela venha cuidar, tirar esse amianto daqui, para que, a partir daí, então, daqui a uns 50 anos, a gente não tenha mais nenhum caso novo de doenças do amianto. Segundo este professor, que estuda o assunto, uma campanha está sendo feita para banir o uso do amianto no Brasil. Isso já existe alguns movimentos, já tem alguns recursos no Supremo Tribunal Federal, onde já tem o apoio de sete ministros, né? E a gente espera que mais um venha dar esse apoio para se tornar uma constitucionalidade, quer dizer, um elemento realmente nocivo à saúde, né? E que isso venha a causar o banimento efetivamente do Brasil. Uma incrível aventura na companhia de tribos milenares da África. E o mistério da mãe que não consegue enxergar o rosto do próprio filho. São os destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O mistério da jovem que é vítima de uma doença rara. Eu não sei como é o rosto da minha filha. Ela entrou em coma durante o parto e, quando acordou, não conseguia mais ver o rosto das pessoas. Como explicar isso? Será que ela ainda consegue recuperar a visão? A história da Cadelinha, que foi vítima de um ato de crueldade. Nossos repórteres mostram como ela foi atingida por uma bomba de festa junina. E por que esse episódio envolve a banda do cantor Tiaguinho. Uma expedição em busca dos pigmeus. Acompanhamos as caçadas. Os rituais misteriosos. Saiba por que eles têm esse tamanho. Agora dá pra entender um pouquinho por que que eu não consigo caber nessa casa direito. E por que estão ameaçados de extinção. Nosso encontro, você já sabe, é neste Domingo, depois da Fazenda. A gente se vê. Até lá. A gente está na semana do combate ao fogo. E você sabia disso? No próximo dia 8, a Corrida do Fogo vai fechar essas comemorações. E para divulgar a importância do trabalho dos bombeiros, várias atividades estão acontecendo aqui em Salvador. Antes de iniciar os treinamentos, os bombeiros vestem os equipamentos de segurança individual e de proteção respiratória. Na primeira simulação, eles fazem o resgate de uma vítima que estaria numa residência em chamas. A técnica de busca é modelo de atendimento em todo o mundo. E foi desenvolvida pela Escola Superior de Bombeiros em São Paulo. O capitão Ramon Diniz explica que em situações de incêndio, o ambiente fica tomado por gases tóxicos. Por que que os bombeiros entram agachados? Primeiramente, por segurança, por ser uma técnica difundida em todas as escolas de bombeiros do mundo, com relação à técnica de salvamento de incêndio, busca e exploração local de incêndio. Faz parte também da parte de salvamento terrestre. Então nós adentramos, fazendo a busca e exploração, com a bengala de cego, explorando o piso para evitar cair, sofrer um acidente e tentar localizar a vítima. O segundo treinamento simula o resgate em locais de lazer, como teatros ou cinemas. O capitão ensina como sair de uma situação como esta. Ao inalar fumaça, procura estar próximo ao chão, porque o fogo tende a se verticalizar, vai para o teto. Então o que eu devo fazer? Evitar o pânico, procurar o solo. Mão na parede, esquerda ou direita, a depender da área. Coloca, vai engateando, cola na parede e vai procurando saída da edificação de maneira ordenada, em quatro pontos. Você vai achar alguma saída. Esses treinamentos acontecem diariamente em cada agrupamento do corpo de bombeiros. Eles servem para manter os soldados do fogo sempre preparados para qualquer ocorrência. Essa semana foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas, em 1954. É a semana na qual o bombeiro intensifica as suas ações para divulgar suas atividades preventivas à população. Mais um nome do baralho do crime é preso na Bahia. Durval Vilas Boas Barbosa era o 10 de Copas. Ele estava escondido em uma casa em Feira de Santana. Dentro do imóvel, a polícia encontrou uma pistola, munição, quase seis quilos de maconha. Olha só, Durval é acusado de comandar o tráfico de drogas na região da Baixa do Fiscal, em Salvador. E também já tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. Agora ele está preso e à disposição da justiça. Veja a seguir. Crianças morrem carbonizadas em um incêndio em Simões Filho. É depois do intervalo. Nós só voltamos. Bahia Record E aí Então, vamos lá.